Fala galerinha, beleza? Bem-vindos ao canal de Xerati, como é que vocês estão? Hoje vamos para mais um vídeo react diretamente do submundo das tretas do New Metal, do começo do New Metal. Hoje vamos reagir a um videozinho aqui do Mushowhead, acho que é isso, como é que fala? Eu não sei, sou burro e ignorante. Que a treta é o seguinte galera, o Mushowhead é uma banda bem estilão, um Slipknot aí pra quem não conhece, mascarado e tal. E a treta é que os caras veem o primeiro e tal, e falam que os caras do Slipknot copiou e tal. Há uma lenda aí que o vocal, tem dois vocais na banda, um dos dois vocais aí, era pra ser vocalista do Slipknot, mas aí os caras lá do que fizeram o projeto acharam que a voz dele não era pras rádios e acabaram chamando o Corey. E teve essa treta durante muito tempo, aí depois as bandas resolveram essa treta, ficaram de boa, tá ligado? Mas tem essa lenda aí. Vamos reagir ao novo som deles aí, chamado Cienau, eu acho que é isso, mas vamos lá. Eu vou deixar o vídeo no ponto aqui, pôr o fonezinho, e vamos ver qual é que é do rolê, né? Não sei mais, delongas, 3, 2, 1, bora pro react. O visual é do caralho, né, velho? O visual é do caralho, né, velho? O visual é do caralho, né, velho? O que é isso? 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 O que é isso?